Fala pessoal, beleza? Tô dando uma complementada daquilo que eu tentei fazer na live mas como bugou e trancou demais ficou meio ruim o pessoal compreender o som não tava saindo direito então vou passando aqui pra vocês eu mudei a arte do canal mudei aqui o fundo pode ver que aquele lancezinho com os joysticks do fundo saiu agora tá aí o Arthur aqui, o Chuck Norris, o Don Kong tem o Red aqui do nosso lado o Leon tem bastante personagem bacana, o Capitão Comando o Alien Vesperador e eu vou trocar também esse íconezinho do joystick, por quê? porque já tem os outros parceiros que também já estão usando o joystick, seja o igual esse que é do Google Imagens, eu só botei e baixei ou seja um outro semelhante continuamos com o gameplays segunda, quartos e sextas só que agora todo domingo vai ter um Clash Royalezinho de manhã seja só abrindo o baú, seja só a batalha ou os dois juntos, certo pessoal? passamos da marca dos 600 inscritos quando eu parei o canal pra fazer a pausa pra poder me dedicar um pouquinho mais na faculdade, estágio, as coisas da casa o serviço, eu estava funcionando com 650, 660 inscritos agora chegamos, passamos da marca dos 700, 715 agora rumo aos 800 esperar finalizar o ano pelo menos com mil inscritos outra coisa também que foi muito legal ter feito nesse meio tempo foi o curso que a BBTV, que é a Broadband TV ou controle 2, é a mesma coisa ofereceu pra mim por eu ser um parceiro então assim, procurem nos vídeos antigos vai aparecer um izinho daqui a pouco sugerindo o vídeo do parceria com o controle 2 se inscrevam lá se não der de primeira tenta de novo vale muito a pena o curso deles é bacana dar várias dicas usar os cartões, usar a tela final como é que faz a live a minha internet e meu computador não ajudam muito na live mas aos poucos eu vou tentando divulgação, as thumbnails bastante recurso identidade do canal por isso até que eu troquei um pouquinho da Arce ter uma identidade própria por isso que eu quero sair desse joystick que está associado a outros fazer uma marquinha própria por mais que seja assim não tão profissional mas pelo menos já é a cara do canal também orienta a gente a valorizar um pouco nossas playlists antigas a gente já fez conteúdo bacana só que o pessoal para de assistir as vezes assim entre nas playlists antigas entre nas playlists dos parceiros isso aí vale muito a pena eu vou também desenvolver alguns projetos que eu vou falar mais em seguida mas assim ó foi bem aproveitado esse tempo de pause eu sei que eu não pude dar muito feedback para vocês não postei vídeo novo porque se eu postasse o pessoal desse aquele feedbackzinho participasse do canal eu não ia conseguir retribuir com a mesma precisão mesmo tempo de antes então eu esperei aguardei agora sim vou tocar o canal de volta que eu falei segunda quarta e sexta que eu me play normal se tiver algum vlogzinho é entre esse meio tempo e domingo vou procurar botar sempre o videozinho do Clash Royale um videozinho curto só para vocês sem matar a saudade do canal se é que está dando espero que sim porque eu estou me dedicando bastante para o canal ficar bom o Arthur também e agora o que eu vou falar para vocês durante esse tempo porque eu fiquei afastado também eu fiz meu estágio da faculdade que foi até bem aproveitado lembrando para vocês eu estou fazendo faculdade de história entre no canal do aula de história na web vou abrir ele aqui para vocês verem uma hora depois tenho o canal e tenho o blog tanto do retro games br3.0 quanto do aula de história na web esse aqui é o canal ajuda a chegar nos 150 inscritos rapidão depois nos 300 até o fim do ano se tudo der certo certo pessoal aqui está meu último um dos últimos vídeos que eu botei é sobre a revolução industrial a primeira fase da Inglaterra eu reupei ele porque eu tive que dar uma reorganizada eu estou com alguns projetos no canal que são os seguintes os primeiros dois que eu quero fazer é a divulgação minuto o que que é essa divulgação minuto? não vai ser nem questão assim de botar o videozinho do parceiro no final do vídeo ou fazer uma divulgação própria eu vou entrar e vou gravar literalmente vou gravar esse 1 minuto de retenção que eu estou tendo do parceiro enquanto eu divulgo ele é uma maneira assim de incentivar de mostrar o conteúdo do parceiro então assim eu vou entrar vamos supor no canal x vou entrar vou dar o clique do vídeo a partir dali eu conto o minuto do vídeo eu vou falando do vídeo dele vou dando feedbackzinho vou vendo como é que ele interage vou mostrando o canal os inscritos enquanto isso o vídeo vai rolando fechou o minuto eu encerro a divulgação daí vocês vão dizer ah mas o minuto é pouco não o minuto é pouco mas já é o suficiente para mostrar um pouquinho do serviço do canal eu também não estou aqui para dar nada para os parceiros eu estou aqui para a gente trabalhar um ajudando o outro dando feedback positivo fazendo aquela divulgaçãozinha esperta e dando uma moral para o pessoal então se você já foi divulgado provavelmente você vai ser vai cair já nesse nessa divulgação minuto sabe pessoal outro projeto que eu quero fazer para vocês ah é o tubo entrevistas o que é o tubo entrevistas eu quero pegar uns minutinhos da fala de vocês e montar uma entrevista ah o meu e-mail tá já apareceu aqui em baixo daqui a pouco retro games br 1988 arroba gmail.com quem tiver interesse já está na descrição também manda um e-mail para esse e-mail dizendo assim quero participar eu vou informar direitinho como é que nós vamos fazer se tu vai gravar eu vou mandar as perguntas tu vai gravar e me manda vamos tentar fazer alguma coisa por skype sei lá vamos tentar mas eu quero fazer para divulgar os parceiros quem tiver interesse lembra vou mandar o meu e-mail vai estar aqui na descrição vai estar boiando em algum lugar da tela também e espero que seja uma coisa que renda para os parceiros porque vai ser conteúdo novo para mim e uma divulgação boa para vocês além das gameplays que eu não vou parar de fazer eu e o Arthur sempre que as nossas gameplays as nossas séries as playlists ele tem o gamezinho dele ele tem o temos os nossos e tem os que eu jogo sozinho voltando um pouquinho na arte do canal aqui eu vou trocar também a arte do face vamos carregar as fotinhos é alterado aqui e eu vou mostrar para vocês também o blog do Retro Games BR três horas depois olha o que eu tenho aqui o fundo Clash vamos ver se é esse aqui o banner que encaixa melhor vamos botar aqui beleza vamos botar o controle 2 todo ai eu quase não pareço tá bom importante aparecer o Arthur e o controle 2 que é nosso parceiro vamos salvar aqui e a arte do face está alterada vamos alterar também a foto do iconezinho do joystick que nem eu falei vamos alterar vamos botar o link quadradinho vamos ver se vai ficar bem direitinho não vamos cancelar vamos fazer o up de outra foto dois mil anos depois agora sim vamos tentar encaixar aqui para pegar todo o letreiro beleza esse vai ser o ícone novo do canal para dar uma carinha nova para ele sair do joystick uma coisa que interage mais com o nome do Retro Games e a nova o novo layout sua foto está salva com sucesso e beleza está aqui o nosso ícone novo o nosso fundo novo e eu vou mostrar para vocês também agora o nosso blog lembrando que o face do retrogamesbr3.0 é facebook.com.br retrogamesbr3 só o 3 não tem o 0 e agora o nosso blogzinho do canal que tem o mesmo conteúdo o que tem no canal tem no blog só está em um formato diferente que é blog retrogamesbr retrogamesbr.blogspot.com nele eu já terei o nosso fundo pode ver aqui que está o fundo está o Chuck Norris aparecendo aqui dando o ar da graça dele em breve gameplay do Chuck Norris não perco e aqui as postagens e os links das redes sociais do meu outro canal no meu outro blog antigo que eu tinha de tutoriais que é o Dica Express canal do Hora do Sao da Web e o Retrogames caso vocês cliquem aqui o link não funciona vocês me dão um feedback que eu dou uma arrumada no Gmais também já está arrumado o banner novo e o ícone novo do canal vou mostrar para vocês aqui é a pagininha do Google Plus Google+, Retrogamesbr3.0 o ícone novo aqui e o banner no fundo eu só não sei se aqui já atualizou porque ali eu já troquei acho que demora uns minutinhos o banner de fundo está ok espero que tenha ficado bacana do gosto de vocês só o ícone ainda não trocou mas em breve vai alterar e vai ficar atualizadinho certo pessoal? o videozinho vai ficando por aqui filho dá um dar tchau para o pessoal aqui tchau tchau pessoal o que o pessoal tem que fazer para dar força deixa seu like e se inscreve no canal e se inscreve nos nossos outros canais isso aí dá aquela forcinha para a gente continuar fazendo um material bem maquina né filho? sim e tchau tchau mudava para melhor consertei que a dica mudava melhor já estava bom a dica mudava para melhor não estava muito bom estava meio ruim também estava ruim agora parece que piorou